O Brasil viveu décadas de subdesenvolvimento e desigualdade social. Cresceu com políticas que valorizaram o salário mínimo, que tiraram milhares de famílias da miséria e que permitiram a compra da casa própria. Que levaram os jovens sem condições à universidade. Vimos que é possível, agora queremos mais mudanças e mais direitos. Não fechamos os olhos para os problemas das mulheres, dos jovens e dos trabalhadores. Não fechamos os olhos para quem quer se ver representado na política. Estamos atentos à transformação da realidade. Mantemos vivos os nossos sonhos. Acreditamos que a política pode ser feita com um sorriso verdadeiro no rosto, com palavras simples e de maneira transparente. Somos aqueles que respeitam as diferenças e os diferentes. Somos aqueles que lutam por uma política com todas as cores e com todos os credos. Somos aqueles que enxergam a paz na diversidade sexual, religiosa, cultural e racial. Somos os que lutam contra a desigualdade, contra a discriminação, por condição de vida digna para todos. Somos os que adesivam o peito, a bicicleta, o carro. Mudamos a realidade quando fazemos a política ser diferente e os políticos serem como a gente. Por isso... E muito mais. Somos Manuel!